Fala pessoal, funcionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo um update finalmente daquele farm de harvest com a Expedition que a gente tava fazendo, né, alguns dias atrás. Dessa vez, dando uma tonada nele ali, aproveitando o Crop Rotation e Extreme Archaeology. Então eu quero mostrar pra vocês o resultado, né, como é que eu rodei isso tudo daí pra você tentar replicar esses valores aí. Então esquece aquele like, aquele sub, vamo que vamo, beleza? Beleza? Eu tô usando uma tree extremamente parecida, tá? A diferença é que a gente tá usando o Seventh Gate. Seventh Gate deixa a gente liberar todos os crafts de Map Device que existe e aí a gente tá usando pra apagar a harvest, né? Por que que a gente tá fazendo isso? Antes a gente rodava com um Stream of Consciousness, né, que tinha uma chance da harvest aparecer. E a gente ia rodando o mapa rapidão ali e aí se aparecer a gente fazia, senão bola pra frente, né? A ideia desse daqui é sempre colocar a harvest no mapa e tentar buffar o máximo possível a harvest. Então é por isso que a gente tá usando essa tree aqui. A gente tá deixando a Expedition acontecer naturalmente, né, e tá forçando a harvest aparecer todos os mapas. E aí agora a gente tá usando uma estratégia um pouco mais avançada de Crop Rotation, que eu vou entrar em alguns detalhes daqui a pouco, depois que a gente passar todos os valores aí pra você. Do resto, o mesmo de sempre, a gente coloca o máximo de Quantio possível, a gente coloca Growing Hordes, né? Antes a gente rodava 100, agora a gente tá rodando com Growing Hordes pra colocar o máximo de Pack Size possível. Mais Pack Size, mais bicho, mais bicho, mais juice, tá? A gente continua fazendo com o Altar do Eater, que é o melhor altar pra dar a quantidade e raridade de itens, que vai buffar tanto a Expedition quanto a quantidade de juice que vai sair lá, tá bom? Eu vou colocar tudo isso daqui na descrição, todos os links pra você da tree, etc, etc, pra você não perder absolutamente nada, ok? Então como é que foi o resultado desse primeiro teste, assim, né, digamos? Aqui tá, então, uma Quad Tab de tudo que eu dropei nesses 16 mapas. Eu fiz 16 mapas usando a mecânica da Liga. O custo pra rodar tudo isso foi mais ou menos 2.9 divines, tá? A gente usa 0.9 divines do custo de Chaos do Map Device, tá? Então se a gente for fazer, calculando na bobeira aqui, é 12 vezes 16, dividido por 230, vai dar aí 0.8 treios. Então, 2.8 divines. Eu coloquei 2 divines de Scarab, né? A gente tá usando o Growing Hordes por várias razões. Então, um dos Scarabs mais barato, por exemplo, é metamorfo. Você consegue comprar aí 62 Scarabs por 2 divines. Se você esperar um pouquinho, dá até pra comprar mais. A gente usou, então, vão ser 16 mapas, né? Vezes 4 Scarabs, se você vai usar 64 Scarabs. Você pode colocar 4 Scarabs repetidos, não tem problema nenhum. 4, tipo, você pode pôr 4 de metamorfo aqui, né? 10, 10, 10, 10. Então, qualquer Scarab serve e pega o mais barato que você conseguir. Bom, então, totalizando tudo isso daí, 2.83, né? Vamos botar aí 2.8 divines de investimento inicial pra rodar isso daí. Então, o que aconteceu depois desses 16 mapas? Então, eu saí lá de dentro com 14.38 divines de tralha, digamos assim, né? Só que vale ressaltar o seguinte, teve dois Lucky Drops, que foram dois divines. Um dos divines eu consegui jogando o mapa dentro de uma Harvest e o outro eu consegui fazendo o Tujas. Porque tem que lembrar também que isso daqui é um farm de Expedition. Vai ter Expedition junto. Então, assim que eu terminei o farm, eu tinha umas 20 e poucas moedas, né? E aí, eu rodando o Tujas eu consegui um divines. Então, eu vou excluir eles da conta, tá? Porque eu acho que não vale a pena, né? Foi meio Lucky. Então, na verdade, a gente tem, então, 12.38 divines. Né? Se a gente tirar os dois ali. Se você tirar, então, os 2.83 de custo, né? Sobra 9.5 divines em 16 mapas, né? Se você dividir por 16 aqui, você vai ter aí 0.6 divine por mapa, que dá mais ou menos 130 KOs de profit por mapa, tá? E aí, tem muita gente que fala, ah, o Office Node não tá valendo a pena, não tá. Eu tirei 30 K de Life Force amarela do rolê, né? 30 K de Life Force amarela hoje é 6 divines. Por quê? E até uma parada interessante que eu vou mostrar pra vocês. Quando você tá fazendo o Harvest, na hora de vender principalmente, você não vai vender a 6 K. Eu tava vendendo a 5 K, 5 e 100. Por quê? Porque você consegue juntar uma quantidade muito grande. Então, vender maiores volumes, você ganha mais. Você pode cobrar mais. Então, isso é muito importante e algo que, por exemplo, o Exilence só mostra se eu editar o preço do Life Force. Porque aqui ele tá calculando a 0.3, né? Na verdade, tá 0.45. Porque se você pegar aqui, então, e a gente fazer a conta de 230 KOs, dividido, que é um Divine, dividido por 5.010, que é o que eu tava vendendo, o custo por Life Force é 0,045. Então, isso é importante também na hora de você calcular quanto que você tá tirando no final do farm. Porque dependendo da quantidade que você tem, você ganha mais ou menos, né? Por causa da quant. E aí, 16 mapas, você consegue fazer mais ou menos em uma hora e meia. Né? Isso fazendo devagar com a minha build, que não é o melhor mapper. E faz um mapa a cada mais ou menos uns 5 minutos. Então, se a gente voltar naquele número que a gente tinha, que era 9.55, dividido por, é... Como é que vai fazer? 1.5, né? Você tá fazendo aí 6.3 Divine Hora. Relativamente tranquilamente. E aí, você pode até dizer, ah, eu fiz Sacred Blossom, foi Lucky Drop, não sei o que lá. Não. Eu vou falar que não, sabe por quê? E mesmo se for, não vai fazer muita diferença. Porque tá valendo o quê? 1.9. Então, vamos lá. Se você quiser ser extremamente e arrancar tudo. 12.38 menos 1... É 1.7. Acho que é 1.7, deixa eu conferir. 1.7, né? Isso. Então, menos 1.7. Menos 2.83. Dividido por 1.5. Se ainda tá fazendo 5 Divine. Mas eu digo que a Sacred Blossom vai cair 1 em 16 mapas, eu acho que é tranquilo. Por quê? Nessa brincadeira de matar todas essas árvores, eu consegui uns 4 boss amarelo. Porque o Crop Rotation é muito forte. Se você souber buildar, tá? Então, como é que você vai rodar isso daí? Aí eu mostro um exemplo dentro do mapa. Pra rodar o mapa é extremamente simples, tá? Você vai pegar, então, como eu falei, os Scarabs, tá? Pode ser 4 igual, não tem problema. Então, digamos que você vai rodar... Eu vou catar esses daqui. Você cata 4 Scarabs, bota aqui. Você marca Harvest e você liga Eater of Worlds. Pro mapa, eu tô usando... Vou até mostrar pra vocês o processo todo. Um Mausoleum, tá? Mausoleum porque é um mapa que não tem boss. O boss só spawna quando você chega na sala dele. Então, eu não tenho que correr e matar o boss ou alguma coisa assim. Como que eu tava rodando os mapas, então? Aí eu vou botar aqui, pra vocês verem. Eu tô rodando com 80% de quant, tá? Aquele negócio que eu já mostrei pra vocês no farm interior de Delirium. Vai no poe.re, né? Que é o site que gera o Regex. Modificadores de mapa. E aí você marca o que a sua build não sabe fazer. Eu tô rodando com 80% de quant, tá? 80% de quant já é mais do que o suficiente. Você não fica gastando muito. É uma parada tipo all can go mesmo. Aí, você vai pegar aqui, então. Eu botei o filtro. E aí você... Pronto, 80% de quant. Né? Você vai trocando ali. 80% é mais fácil. Quanto mais melhor, mais aquele negócio. Fica gastando muito rodando o mapa. Então, 80% de quant. Coloca aqui. Pá. Marca Harvest, porque a gente usa 7th Gate. Libera o Craft da Harvest. Harvest, né? Eater of Roads. Quatro Scareps. Gilded. E aí, por último, vem o Sextant. E aí é onde você tem algumas opções. Tá? Eu estava usando o Purple Plants. Esse daqui. Os dois têm o mesmo custo hoje. Tá? Tá custando mais ou menos uns 50 K, se você comprar eles via Sextant. Se você for pedir direto no Chaos Orb, vai custar uns 60. Se você não gosta de ficar dando trade em... Tá vendo? 55, 56, 60. Tá vendo? Eles estão... Os dois têm o mesmo preço. Só que aí tem um detalhe. Eu estava usando o Sextant de planta roxa. Tá? E aí é onde entra a Tree. Planta roxa por quê? Eu bloqueio planta roxa. Certo? E boto o Sextant de planta roxa. Você fala, porra, mas não faz o menor sentido. Faz. Por quê? Eu quero... Porque o Sextant garante pelo menos uma planta roxa por fazendinha ali. Por par. Se eu bloqueio todo roxo, eu garanto... Eu diminuo a chance de ter duas roxas uma do lado da outra. Certo? E ao bloquear algumas azuis também, tem mais chance de vir amarela. O que você quer é uma planta amarela sozinha dentro da sala, se possível. E o resto ser roxo ou azul. Por quê? Se você estoura azul, bufa amarelo e roxo. Se você estoura roxo, bufa azul e amarelo. Então a gente quer bufar o amarelo. Porque o amarelo está decolando de preço nesses últimos dias. Tá? E aí como é que funciona isso então dentro? Você coloca o Sextant aqui, né? Nas suas Void Stones. Você pode colocar quatro Sextants iguais. Porque aí ele vai comendo uma de cada. E aí você roda 16 mapas sem muito sofrimento. Você tem que ficar lembrando de colocar Sextant de novo. E aí dentro do mapa é extremamente simples. Você vai rodar da seguinte maneira. Essa daqui foi uma Harvest que deu o bão. Então aqui dentro quando você entra, você vê que... Aqui eu tenho duas roxas. Tá vendo? Mesmo blocando, vem algumas duplas. Mas ó, tem duas roxas. Uma roxa e uma azul. Roxa e amarelo. Roxo e amarelo. Roxo e amarelo. O que que eu faço? Por ter uma azul e algumas amarelas, o que que eu vou fazer? Eu vou estourar as roxas primeiro. Por quê? As roxas vão bufar essa única azul que tá aqui e todas as amarelas. Então é isso que eu começo, né? Vai depender bastante aí, né? De o que que tá rolando. Aqui é o que eu... Olhando por depois do replay, né? Era melhor ter feito de outra forma. Mas aqui, qual que é a ideia? Eu tava simplesmente no piloto automático, bufando só o amarelo. Que era esse o intuito do farm. Mas se eu fosse refazer essa mesma Harvest hoje, eu deixava aquela azul por último. Eu começava pelas roxas, né? E ia pipocando todas elas. Pra poder pegar e... E bufar a azul também. Porque a azul também vale alguma coisa. A razão de eu estar colocando roxa pra eu estourar elas primeiro, é mais pra... Pra, tipo, se a azul sobrar, a azul tá valendo mais que o roxo, tá? Então se você for... Eu recomendo... Se os dois preços dos Saxons estiverem iguais, vai roda de roxo. Bloqueando roxo. Se você quiser rodar bloqueando azul, você troca o Saxons pra azul e põe esses dois pontos aqui. Tá? Se você quiser mudar. Aí, o que que acontece? Depois que você estourou o que não tem amarelo, tinha roxo e... Azul? E roxo e roxo. O que que eu faço agora? Eu vou conferir, porque eu não vou agora estourar os amarelos. Porque os amarelos não tão bons ainda. Esse daqui tem cinco... É... Vivid, que seria bom, né? O mais... O... Eu quero mais, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai conferir. Aquele lá tem cinco. Esse aqui tem um. Ou seja, esse aqui tá meio fraquinho. Né? O um da última linha ali, que é o azul clarinho. E vai dar. E esse aqui não tem nenhum, tá vendo? Esse aqui ainda tem três. Esse não tomou muitos upgrades. Então o que que eu vou fazer? Eu vou sacrificar esse aqui. Porque esse amarelo aqui... Vai... Agora... Essa plot, se eu clicar no roxo, sacrifico o amarelo. Tem chance do amarelo ficar, né? Mas... Eu vou sacrificar essa aqui pra bufar as outras duas. E aí eu vou olhar e decidir o que que eu vou fazer. Né? Então aqui a gente mata o roxo. E aí a gente corre ele pra cima. E... Voilá. Isso daqui acontece direto. Foi de cinco... Raros... Né? Que é o azul clarinho aqui. Pra dois boss. Tem hora que vem dois boss. Tem hora que vem um boss. Aí qual que foi a minha ideia aqui? Né? Aqui a gente tava até zoando. Tchau. Nesse exato momento na live tinha alguém falando que... Office Node não presta. É bait. E aí do nada veio... O boss. Dois boss. Né? E aí qual que foi o meu gamba aqui? Aqui... E aí você que vai ter que escolher. Veio só um. Não tomou upgrade. Tá vendo? Tem um azul clarinho só. Aí que que eu falei? Pô. Eu vou pipocar o roxo. Porque se der upgrade no boss de novo... Eu vou ter três boss. Entendeu? Então o que que eu fiz? Eu vou... Eu fui tentar dar o upgrade no boss. Porque... Só tinha um bicho raro ali. E aqui eu peguei. Tentei clicar. Se eu desse sorte... O amarelo ficava. E aí eu poderia abrir os dois. Né? Mas aí eu cliquei aqui. Matei a bicharada. Acho que se eu não me engano eu morri aqui. Porque eu esqueci de ligar meu flask. Então... Aí eu voltei pra lá. Matei todos os mobs. E aí a gente foi ver se deu upgrade ou não. E no caso não... Ele só melhorou se eu não me engano a quantidade de... De monstros raros ali. Que foi de... Tá vendo? Foi de quatro. Aqui. Pra seis. Mas a quantidade de boss acabou que não mudou. E aí você pipoca isso daqui. E aí aqui vai ter mais ou menos uns quatro... Quatro mil juice. E a Sacred Blossom. Né? A Sacred Blossom foi que caiu aqui. Então foi quatro mil e trezentos de juice. Que é quase um divine nos preços de hoje. A gente tá vendendo a cinco e cem. E a Sacred Blossom que tá valendo 1.7. Eu matei mais ou menos nesses 16 mapas. Uma média aí de uns quatro, cinco boss. Né? Do... Do brother azul. Do brother azul não. Do amarelinho. Então assim... A chance de você ter uma Sacred Blossom a cada... Mais ou menos uns 16 mapas é muito grande. Por isso que eu acredito que dá pra você deixar... Se você souber estourar direitinho. Então é algo que você tem que prestar muita atenção. Ontem tava valendo ali 1.9. Né? Hoje o preço deu uma estabilizada. Mas... É... A diferença de quem tá fazendo o bagulho e não tá tendo sucesso. É justamente isso de... De pegar a manha de destruir e usar Crop Rotation. Tá? Por quê? Eu falo que Crop Rotation vale a pena. Em 16 mapas eu tirei 30k de juice. 30k de juice dividido por 16 é 1.8k de juice por mapa. É uma quantidade significativa do juice bom. Tá bom? Então é importante ter tudo isso em mente. Fazer direitinho. E você pode ter certeza que você vai ter sucesso. E agora com o preço da Harvest decolando. Eu recomendo sim. Né? Você fazer dessa forma. É um farm bem tranquilo. É só... É um sextant só. Então... Não tem por que não fazer. Tá bom? Se você não aguentar fazer Expedition. Ahm... Eu recomendo talvez colocar uma Essence. Uma Strong Box. Alguma coisa assim que você consegue ganhar um troquinho fácil ali. Expedition é muito bom. Detalhe. Eu não dropei nenhum Logbook. Tá? Então poderia ter sido muito melhor. Em termos de Profit aí. Dessa vez eu dei azar. Não dropei nenhum Logbook. Eu costumava dropar uma média de uns 4 Logbooks a cada 16 mapas. Então tem isso daí também. Então assim. Eu acho que sem sombra de dúvida. Esse é um farm muito legal. Que eu recomendo você fazer. E aqui você está sabendo agora de tudo. Beleza? Todos os links de todas essas fitas vão estar na descrição. Qualquer dúvida. Passa lá na minha live. Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. E até a próxima.